Olha lá, essa é a chamana. Tem que arrumar um lugar dessa câmera que ela não atrapalha. Vamos lá. Pega, em por causa do seu celular Pega João Não prestei o celular, papai Já eu te devolvo Para o Cauã ver, o papai vai passar aí no celular Presta aqui, papai Pega 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 Vamos lá. Olha lá, o que ele tirou, ele pegava sozinho. Fica ruim, assim demora, demora muito. Ele saiu ali? Marquei. E aí? E aí? E aí? Tem outro? É! Tá aí não, tá atrás disso. Tá? Tem outro? Tem outro? Tá morrendo, tá? Tem outro? Tem outro? Tem outro? Tem outro? Tem outro? Acabou. Carrega sua arma. Tem outro? Tem outro? Deixei agora fodeu. Por que? Se não tava no carro? Mas eu não tenho tiro do onga. O que? A pistolinha ela tira de longe? Cadê a pistolinha? Sai daqui Não, tá gravando Mas eu tirei Não fica muito bom não o gráfico Fica travando Fazendo vídeo ao vivo Deixa eu limpar aqui Fica travando Fica travando Fica travando Fica travando Deixa eu tirar, eu vou tirar esse aqui, ele está travando. É, ele não está travando nada mais. Hum? Olha aqui, ele não está travando nada mais.